Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, hoje fazendo um voozinho com um drone, nosso drone boletim aqui no Ondas do Sul, nós fomos os pioneiros em disc surf, na época se ligava para um número 0900, os mais novos vão ter que colocar no Google para saber, depois nós criamos o vídeo boletim e agora criamos também a live boletim de amanhã cedo pelo Instagram e agora o drone boletim, como vocês podem ver as previsões se confirmando, passadas pela família Ondas do Sul, de vento terral para hoje, uma brisa de terral, as ondas quebram com média de 1 metro, as ondas ainda com bastante consistência no outside, um intervalo bem maior, intervalo hoje em 12 segundos, dá para entrar tranquilamente pelo canal, corrente bem fraquinha de sul, não prejudica o surf, tanto que tem uma galera dando banho no lado sul da plataforma, tanto lado sul quanto lado norte, essa previsão confere para toda a costa gaúcha, com boas condições nesta manhã, para tarde nós teremos a virada do vento sul, e para o final de semana você pode conferir a previsão completa lá no site ondasdosul.com.br. Temperatura da água hoje em 20 graus, água bem quente realmente, sem águas vivas e com um belo dia de sol, manhã hoje de sol realmente com bastante calor, vocês podem conferir aqui, tanto na Malvina quanto no backdoor, as ondas rolando, o glass mesmo, o ar glass valendo o surf, estamos aí na luta para que seja liberado também o surf, o decreto ainda proíbe o surf, agora mesmo o Evandro, presidente da Federação Gaúcha, está no gabinete do governador do estado, para lutar pelos nossos direitos aí, para que isso possa ser liberado, o esporte individual, assim como o surf dentro d'água, sem restrições alguma. O que não pode é aglomerar, né galera, ficar na beira da praia, ou então ficar tomando aquele chimarrão próximo ao carro, isso aí, então saiu da água, põe a sua máscara e vai para casa, vamos contribuir nesse momento tão difícil para a costa, vai para a costa não, para o Rio Grande do Sul inteiro, e breve, breve vai passar. Esse vídeo boletim conta com o apoio de Dado Beer, Bilabong, WebSul Telecomunicações e Filadélfia Sushi, que está atendendo aí pela teleentrega, basta ligar lá para o Marcelo, amigo, chefe Marcelo, encomendar o seu sushi. Lembrando a todos que estamos com liquidação na loja Paradora Ondas do Sul, chama a gente pelo WhatsApp 99574-2574, aqui fica na beira-mar, a gente tramando aí em frente à plataforma, a gente está fazendo atendimento online, e também baixa os nossos aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, também estamos agora com a loja online, lojaondasdossul.com.br, compre sem sair de casa, entregue no litoral aí, pode marcar aí para pegar na loja, se fizer a compra ali pela loja online, que a gente entrega sem custo para você. Para as informações, acompanhar ao vivo, ondasdossul.com.br, agradecimento aos nossos apoiadores, e até o boletim da tarde, confira lá, faça parte dessa grande família, chamada Ondas do Sul, Deus abençoe a todos, e que por dias melhores, e com solução para esse grande problema. Obrigado!